O sucesso da novela Pantanal e de seus personagens tem gerado uma série de curiosidades. Apesar da novela ser um remaker, tudo parece novo de novo. Um dos destaques da trama é a jovem Alanis Gillen, que dá vida a Jumma Marroa, que na versão original da novela foi vivida por Cristiana Oliveira. A jovem está sendo elogiada por sua atuação e vem conquistando fãs no folhetim de Bruno do Pérez. Sua preparação para o papel envolveu estudo arquetípico, estudo de mesa, mudança de hábitos, prática de Kung Fu, aulas de equitação, aulas de prosódia, dentre outras atividades. Para quem não se lembra, Alanis Gillen estreou na televisão na 27ª temporada do seriado Malhação, em 2019, onde interpretou Rita, que já chamava a atenção pela sua beleza. Alanis Gillen nasceu na cidade de Santo André, em São Paulo, em 20 de maio de 1998. Seu pai é um engenheiro civil, Fulvio Caratela. Sua mãe é Valéria Gillen, um arquiteta e designer de interiores. Seu nome de batismo foi escolhido ainda na gestação da mãe, pois na época, depois de muita indecisão, o pai, que era fã de Alanis Morissette, que na época fazia muito sucesso, sugeriu para Valéria, que prontamente aceitou. E assim, a garotinha foi batizada de Alanis. Muita gente tem se perguntado se Alanis Gillen tem irmã famosa. A grande semelhança da atriz com Giovanna Grigio é impressionante. Além do público questionar se Alanis fez chiquititas, há quem pense que as duas são irmãs. Definitivamente, Alanis Gillen não é irmã de Giovanna Grigio. A Juma de Pantanal tem dois irmãos mais velhos, Marcelo e Isabela, mas eles não são famosos. Embora não sejam parentes, Alanis e Giovanna são grandes amigas. Para se ter ideia, elas se conhecem desde a infância. Elas, inclusive, já passaram férias juntas e sempre postam várias fotos. Em um registro recente, Giovanna brincou. A Juma e Dublé dela escreveu a Eterna Mille, da versão de 2013, de chiquititas. Alanis e Giovanna também são da mesma agência e trabalham desde pequenas. A Juma e Dublé dela escreveu a Eterna Mille, da versão de 2013, de chiquititas.